Fala aí galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo de The West. Pois bem, estamos cá, estamos nós e esse vídeo aqui já era para ter saído há muito tempo, né? Eu estou aqui enrolando, empurrando com a barriga e hoje de 14 de fevereiro às 8 e meia da manhã, né? Como esse vídeo vai ficar para a eternidade, 14 de fevereiro de 2019, me veio obrigado a gravar este vídeo. Eu tinha que gravar hoje, então beleza. Qual é o intuito do vídeo? Beleza. No ano passado eu gravei um vídeo intitulado, não lembro direito, que era os novos sets e o set do dia das bruxas, sei lá, alguma coisa assim. O set do dia das bruxas, né? Até saiu com uma capa que eu fiz, com uma abóbora e tal, com a fonte meia cavernosa e tal. E os novos sets que saíram nesse evento do dia das bruxas, eu fiquei de mostrar que eu estava planejando gravar em dezembro, mas aí eu fui enrolando, 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 deixa para lá. Mas hoje, de hoje não teria que passar. Pois bem, o evento do dia dos namorados aqui no jogo começou, que é conhecido como o dia de São Valentim, né? Que é tratado como o dia de São Valentim aqui no jogo. Ah, uma coisa que eu esqueci de fazer foi desativar aqui o telefone para ele não ficar enchendo o saco. Então, beleza. Vamos lá. Vamos mostrar primeiro os sets do Emiliano Zapata, que eu tenho full, e o set do Joaquim Murrieta, que também eu tenho full. Eu já estou com o set pronto aqui para a batalha de hoje, vai ter uma batalha hoje, falta 11 horas para começar. E se eu estiver acordado de noite, eu vou batalhar. No caso, aqui eu estou com o set full, né? Para fazer a batalha, mas eu vou ter que tirar para mostrar o set novo. Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar aqui o set do Murrieta. Vamos montar aqui o set do Murrieta. Obviamente, está faltando uma peça só, uma peça só, do set do Murrieta, porque a arma de duelo, que seria essa, existe a arma de impacto e a arma de fogo. No caso, eu só tenho a arma de impacto. Eu não comprei a arma de fogo. Esse aqui é o set do Joaquim Murrieta. Beleza. Eu espero que eu esteja pronunciando da forma correta, né? Beleza. Esse set, ele é focado para dano. Quem é dano, tem uma build de dano, usa esse set. Ele não dá esquiva. E não dá, como eu chamo de amortecimento de dano, né? No caso, o cara atira em você. Você é para receber 300 de dano. Mas com o set e a build que você está usando, né? No caso, ele dá ali uma intolerância. Uma tolerância. Intolerância é boa, né? Ele dá ali uma tolerância, uma resistência maior. Na hora que você recebe o tiro, ao invés de dar 300 de dano, dá menos. Dá 280, dá 250. E dependendo da build. E dependendo do set que lhe dá essa capacidade de absorção de dano, você recebe bem menos. Você pode receber 100, 150 de dano. Você poderia estar recebendo 300. Esse set aqui, ele não lhe dá essa possibilidade. Você vai receber dano. Quem atirar em você, a possibilidade de acertar é muito alta. Mas, em compensação, se você ficar escondidinho, né? Fazer uma build e ficar escondidinho. E... E ali... Jogar nas sombras, né? Jogar nas sombras. Você vai acertar e vai dar muito dano. Eu vejo isso nas batalhas de forte. Nas batalhas de forte, eu uso... Eu vou deixar o cara famoso agora. O Fast Trigger. Fast Trigger. Ele tem uma build legal. Ele é um soldado. Porque o soldado, ele tem uma bonificação interessante. E aqui, ó. Por cada ponto de habilidade, utilizado em pontos de vida, recebe 5 pontos de vida adicionais. Ou seja, eu dou um ponto em vida e recebo 5. Então, pra ter vida é muito bom. Você vira baleias, né? Você tem capôs mil de vida. Tem uns malucos aqui em 20, né? 20 mil. E o Fast Trigger, ele é soldado. Mas ele tem uma build para usar o set do Murrieta. Então, ele só tem 1590 de vida, é só. É muito baixo. É tanto de vida que um pistoleiro que é voltado pro dano, tem. Então, eu não estou certo, mas provavelmente, bem provavelmente, ele use este set. Que é o set do Murrieta. E dá muito dano. Quando ele atira, ele dá dano de pistoleiro. Dá mil de dano. Provavelmente, mil duzentos. Por aí. Um pistoleiro dá isso aí mesmo. Mil, mil duzentos, mil quinhentos. Vai dar dois mil. Vai dar três mil. Já vi. Um pistoleiro dá três mil de dano. É muito alto. Então, esse set aqui, voltado para dano, é sensacional. Ele ainda dá... Um adicional, que é um bônus. Mais sessenta de bônus de setor de batalha no forte. Ou seja, além de ele aumentar o dano, ele ainda dá uma bonificação. Que é sensacional. A arma também dá a bonificação, que é mais quarenta e cinco. E o set de sela e cavalo também dá mais quarenta e cinco. Então, o set de roupa dá. Cavalo e sela dá. Arma de fogo e arma de forte também dá. Então, ó. É showzão. Eu já usei. Só que minha build não é voltada para o set de murrieta. Eu tive um aumento, né? Interessante aí. Interessante não. Não é bom. Interessante. Foi um pouquinho mais de setecentos de dano a mais. Mas esquiva. Zero. Você vai tomar tiro mesmo. Com gosto. Você vai virar alvo. E é isso aí. Agora vamos mostrar peça a peça o que elas dão aí, para quem não conhece. Vamos lá. O cachecol. Eu achei esse set bonitão, assim. Ele é preto, né? E tal. Escuro e tal. É legal. Ó. Mobilidade, carisma. Dá esconder, armadilha. E tem a definição de bônus, que é você usa o set todo, né? Ele dá uma bonificaçãozinha a mais. Então, vou deixar aqui paradinha. O vídeo não vai estar acelerado, né? Como normalmente eu deixo. Os vídeos de The West. O chapéu. Né? Destreza, mobilidade, mira, liderança. Beleza. Próximo é o casaco. Né? Destreza, mobilidade, carisma, esconder, mira. Colocar armadilha, liderança. As calças. Destreza, mobilidade, esconder, armadilha, liderança. E as botas. Destreza, carisma, esconder, mira. Colocar armadilha. E, por último, do set de roupas, o cinto. Destreza, mobilidade, carisma, esconder, mira, armadilha, liderança. E vamos para o set de cavalo e sela. Mobilidade, carisma, esconder, mira, liderança. Dá ali a bonificação quando você usa os dois, né? Cavalo e sela. O set, ah, no caso, vamos botar para o sela. Destreza, mobilidade, esconder, armadilha, liderança. Agora o set de armas. No caso aqui é o florete, né? Falta arma de impacto, que eu... Impact não, de fogo, que eu não comprei. Destreza, mobilidade, esconder, armadilha. A arma de fogo, ela dá uma bonificação, no caso, não bonificação, mas... A bonificação primária, vamos dizer assim. A bonificação primária é diferente da arma de impacto. Ela é um pouco diferente. Eu só comprei a do florete, que eu me interessei mais pelas definições do florete. E a arma de fogo, que é o mosquete. Dá destreza, mobilidade, carisma, esconder, mira, armadilha, liderança. Beleza. Esse aqui é o set do Murrieta, voltado pro dano. Normalmente eu não uso, porque, né? Pra mim não funciona, minha build não deixa. Agora vamos para o set do Zapata. Vamos montar aqui o set do Zapata. Provavelmente será esse o set que eu vou usar na batalha de hoje. Se eu tiver acordado a batalha de hoje e gravar, o vídeo vai sair amanhã, no caso, dia 15 do 2. Vai sair amanhã. Beleza, vamos lá. Esse aqui é o set do Zapata. O set do Zapata, ele é voltado pra esquiva. Você vai esquivar e você vai ter absorção de impacto. No caso da bala, o cara vai atirar, vai pegar 300, vai pegar 280 só em você. Você só vai receber 280. É basicamente assim. Você vai esquivar mais e vai... Depende muito da build. A roupa ajuda, mas o que faz o personagem é a build. Se você tiver build, vai funcionar. A roupa só ajuda. Beleza. Você vai esquivar. Vamos lá. Esse aqui é a gravata do Emiliano Zapata. Dá mobilidade, carisma, esconder e liderança. Tem as bonificações. Se quando você usa o set completo, dá a definição de bônus, uma coisa a mais. No caso, no do Murrieta, ele dava dano. Aqui dá resistência. É justamente aí que quando você vai receber o dano, você recebe menos. Agora, o chapéu do Emiliano Zapata. Destreza, mobilidade, evasão, liderança. O casaco. Destreza, mobilidade, carisma, evasão, esconder, colocar armadilha, liderança. As calças. Destreza, carisma, evasão, esconder, colocar armadilhas. O cinto. Destreza, mobilidade, carisma, evasão, esconder, colocar armadilhas e liderança. E os sapatos. As botas, no caso. Destreza, mobilidade, evasão, esconder e liderança. Esses dois sets, eles são muito caros. Até porque, essas botas que eu comprei, eu paguei R$ 250 mil. Muito caro. Muito caro. Meio. As botas foram mais raro. A calça e o casaco, eu achei. Mas, eu vi a venda por R$ 150 mil. No final, eu vi bem no finalzinho, R$ 150 mil. Eu achei por R$ 150 mil. Agora, vamos para o conjunto Cavalo Sela. Cavalo Sela, mobilidade, carisma, evasão, esconder, colocar armadilha. Ele dá ali a bonificaçãozinha a mais de R$ 50 mil de resistência, que conduz os dois. Destreza, mobilidade, caça, acela, evasão, esconder, colocar armadilha. E o set de armas, que no caso, eu só tenho arma de impacto, eu não tenho arma de fogo. Arma de impacto é o sabre. Destreza, mobilidade, evasão, esconder, colocar armadilha. E ele dá aquela bonificaçãozinha ali de R$ 50 mil de resistência no bônus de batalha do forte. Showzão, muito show. Que normalmente é esse set que eu estou usando ultimamente. E a arma de fogo, que é a espingarda. Destreza, mobilidade, carisma, evasão, esconder, colocar armadilhas e liderança. Beleza, show. Isso então foi os dois sets. Os dois sets do evento do ano passado. Do dia das bruxas, né? Que é o dia dos muertos. Chamado aqui no jogo, é o dia dos muertos. Muertos, é uma coisa parecida com isso. Eu nem lembro, eu esqueço das coisas. Agora vamos para o evento de São Valentim. Que é o dia dos namorados aqui no jogo. Vamos lá. Ele nos dá um set novo. Eu acredito que este set seja um set de velocidade. Eu acredito. Que seja um substituto. Para o set do Matoaka. Alguma coisa parecida com isso. Deixa eu ver aqui o nome dele. Aqui, ó. Eu acredito. Que este set novo. Do dia dos namorados. Seja o substituto. Deste aqui. Que é um set de velocidade. Você usa um set desse. E ele te dá uma bonificação de 70% de velocidade. Então é muito rápido. Eu consigo atravessar o mapa aí. Em 30 minutos. Sem o set. Toma uma hora. Ou mais. Entendeu? Toma uma hora ou mais. O negócio é absurdo. Absurdo. E eu acredito que este set aqui. Que é o set do James B. Hick. Hickcock. Hickcock. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu já andei dando uma olhada. Cadê o chapéu dele? Chapéu. O roupa usada. Quem tem? Tá aqui, ó. Quem entendeu aí a referência. Pega aí. Vamos lá. O chapéu. Que ele dá mobilidade, carisma. Andar, cavalo e nadar. Também ele vai dar uma bonificaçãozinha legal de nadar. Provavelmente. Ou não. Não sei. Espero que seja o set de velocidade. Aqui é o chapéu. Cadê a gravata? Gravata. No caso é aqui. Esse aqui é o cachecol. Que dá ali um instinto animal, né? Nadar. Aí o casaco. Andar, né? Andar cavalo. Nadar, instinto animal. As calças. Tem parecido? Tem. Eu acho. Espero realmente que seja. E que seja melhor, né? Não seja igual. Se for melhor, showzão. O cinto. E as botas. Aqui. Sapatos do James B. Rick e Cock. Rick e Cock. Acho que é isso. Beleza. O evento. Edição Valentim. Essas aqui são as recompensas pessoais. Que eu posso ter. Obviamente chegar até o cofre da Marta. Só pra quem paga, né? Investe dinheiro no jogo. Eu acho que talvez se eu me arrastar bem muito. Eu consiga ganhar esse cavalo. Mas eu não tenho certeza. Eu sei que esse aqui. Com certeza. Se eu tiver internet. Eu consigo pegar esse cofre. Que eu não sei que cofre é. Espero que seja o cofre dos sete de armas. Desse evento. Que é esse sete que eu não sei qual é. Já liberei esses dois. Começou hoje de manhã. Essas aqui são as recompensas do mundo. Bem parecido. Com o evento do dia das bruxas, né? Que tem essa recompensa no mundo, né? No mundo todo, galera. Os corações, né? Eu consigo recolher os corações trabalhando. Fazendo elo. Indo pra forte. Aí eu vou juntando, né? E ajuda todo mundo. Todo mundo sai beneficiado nessa história. E o que mais? Ah, é verdade. Tem o saco, né? O grande saco de corações. Que eu não tenho condições de comprar. Até porque eu esqueci de gravar. A loucura que eu fiz no Natal. Eu esqueci totalmente de gravar. Era pra mim ter gravado a loucura que eu fiz. Eu tinha 3 mil títulos aqui na aba de títulos. Mais mil guardados no inventário em cartas especiais. Umas cartas que você tem. Que são de 500 títulos, né? Eu tinha 4 mil títulos no total. Eu papoquei 4 mil títulos. E 300 pepitas que eu tinha guardado aqui. Em sacos de Natal. Era pra mim ter gravado. Eu acabei vacilando. Desculpa. Aí eu peguei muitas, muitas peças dos eventos. Ao longo do ano de 2018. Todos eles, né? Em grandes quantidades. Vendi toda. A grandíssima maioria. E é por isso que eu normalmente nunca tive muito dinheiro nesse jogo, né? Tinha 300 mil, 400 mil nas gravações um pouco mais antigas. E de repente, plim! Eu tinha 2 milhões, 3 milhões. Agora eu tava com 4 milhões. Agora eu tô com 3 milhões e 250. Eu comprei um cinto. Eu vou até mostrar aqui. Eu sempre tive muita vontade de ter esse cinto. Que é o cinto Inogames. Que é muito raro de ter. Eu nunca achei. Nunca! Nunca achei nenhum exemplar. Nunca! Então, eu comprei. O cara tá vendendo por 200 mil. Eu paguei realmente caro. Mas, pra ter um item raro que eu nunca tive, ó. Valeu a pena. Então, o cinto Inogames. Dá 10 de força, 10 de destreza, 10 de mobilidade, 10 de carisma. Eu paguei feliz. 200 mil, né? Porque se eu fosse dar 650 mil, que era o preço que ele tava pedindo, eu não ia dar nunca. Nunca que eu ia dar. E é isso. Ó, ó. Eu tenho um trabalho. Ele me deu 314 corações. E assim vai juntando, né? Você vai fazendo trabalhos. Vai juntando. E indo pra forte e tal. Fazendo duelo. Eu sei que não dá muitos corações não. Mas, acho que eu sou um bosta mesmo. Eu sou um bosta. Acho que os caras que tem uma build voltada pro duelo, consiga aí uns corações a mais. Mas, eu não tenho. Então, beleza. E é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Era realmente só pra... É... Pra demonstrar... Pra demonstrar, não. Pra mostrar os novos sets. É, no caso, os velhos sets, né? Do Murrieta, do Zapata. E o novo set que eu ainda não tenho, né? Começou hoje. Não consegui nenhum pedaço ainda. O set do James B. Ritchie. Rick Fox. Sei lá. Não gosto assim. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que o áudio também esteja bom. Que a minha plaquinha de som não tá funcionando. Eu não sei por que. Eu tentei fazer ela funcionar. Mas, eu não consegui. Eu tive que colocar o microfone no computador direto. E o áudio fica um pouquinho abafado. Espero que o áudio também esteja bom. Bomzão. Qualquer coisa, se eu não tiver, eu deixo um aviso. Peço desculpa pelo vídeo. E é isso. Eu tinha outra coisa pra falar, mas eu não lembro. Não lembro. É. Esqueci. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, eu nunca peço like. Nunca. Mas, se você gostou do vídeo, deixa um like. Ou, deixa um comentário. Porque aí, eu vou ter muito prazer em ler. Responder. Eu respondo todo mundo. De boa. Exceto aquela galera que escreve umas coisas bizarras, assim. E não dá pra responder. Escrever uma coisa legalzinha. Direitinho. Bonitinho. Eu respondo. Deixa um coração. É isso aí. Beleza? É. O que é esse aqui que tá piscando? Que tá aqui enchendo meu saco? Ah, seu. Trabalho. Beleza. Fecha. 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 Fechou. Pronto. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho